Você vai conhecer agora mais uma receita do nosso quadro especial deste mês de outubro em homenagem às festas. Racapeta. A pronúncia do nome desse prato é bem mais fácil que a escrita. Estamos falando de uma receita tipicamente alemã, a base de carne crua. E justamente por isso, o Racapeta ganhou o apelido carinhoso de sushi alemão. Quem está com a gente para mostrar como se faz esse prato é a dona Francisca, que é cozinheira. Dona Francisca, eu soube que fazer o Racapeta é bem mais fácil que escrever o nome do prato, é verdade? É, bem verdade. E por que é tão fácil? Porque os ingredientes são todos crus. E é só misturar? É só misturar. E o pessoal gosta? Gosta, é um dos pratos mais pedidos na casa. 450 gramas de patinho sem gordura, uma colher cheia de alcaparra, uma cebola triturada, cebolinha e salsinha, molho de pimenta, uma colher de páprica doce e picante, azeite de oliva. E azeite de oliva. Em menos de 5 minutos, a dona Francisca terminou o prato. Rápido mesmo, né? E é bom lembrar que em outros lugares tem gente que ainda inclui pimenta, cominho e até mesmo limão. Dona Francisca, com o que o Racapeta deve ser servido? Com pão integral, mostarda escura e raiz forte. Essa é muito fácil e rápida, né? Não tem desculpa para não fazer. Não tem desculpa para não fazer. Obrigado.